O chat está comentando sobre a informação de Eder Traskini, então eu vou revelar antes da meta de likes, mas eu confio que vocês vão nos ajudar a bater essa primeira meta de 250 likes para depois a gente dobrar, né? Porque estamos só começando essa live aqui. Eder Traskini, conte a informação que você tem a respeito do São Paulo em primeira mão aqui para a gente na live do Tricolor. O São Paulo fechou uma parceria com a Sideral Linhas Aéreas e vai ter um avião particular pelos próximos dois anos. Então é voo fretado toda temporada. Esquece aquele negócio de escala, esquece problema de logística de aeroporto, esquece ter que dormir na cidade para onde vai jogar fora de casa, esquece tudo isso. Apaga, São Paulo vai ter esse avião fretado particular, todo adesivado, durante toda a temporada esse ano e também no próximo ano. Vai estrear hoje na viagem para Ribeirão Preto, vai ser a única viagem de avião do Paulista. Depois vai voar de novo com ele para Belo Horizonte, na Supercopa. E essa é uma aeronave provisória. A aeronave que será de fato a particular do São Paulo ainda está nos Estados Unidos, está passando por alguns ajustes a pedido do São Paulo. O que são esses ajustes? A aeronave do São Paulo tem capacidade normalmente para 140 passageiros. O São Paulo pediu uma alteração para transformar esses 140 lugares em 64, sendo que todos eles vão ter espaço de classe executiva. Então o jogador vai poder ir deitado, encostadão, com a perna já apoiada. Se sofrer alguma lesão, já consegue fazer a botinha ali no voo, já iniciar o tratamento, já consegue descansar melhor, voltar. A alimentação também, o São Paulo vai poder mandar alívio, vai passar pela nutricionista. Quando voltar, já vai estar dentro do cardápio do que o São Paulo quer. Não é só aquele lanchinho de empresa aérea, aquela aguinha, aquela bolachinha. Esquece. Vai ser a alimentação que o São Paulo acha necessária para um pós-jogo. Então, acabou o jogo, o São Paulo já pega o avião, já volta para o São Paulo, dependendo do tanto de horas, já pode dormir com a família, os jogadores. Então a aceitação dessa parceria foi muito boa dentro do elenco. Todo mundo gostou, não só do espaço, mas dessa agilidade e de não precisar dormir na cidade onde vai jogar. O São Paulo calcula uma economia de 15% com a parte aérea, mas de 23% no total, contando a logística. Porque muitas vezes, de fato, você tem que dormir na cidade e aí paga hotel, para toda a comissão. Então a economia total que o São Paulo calcula é de 23%. Essa aeronave, ela pode viajar para qualquer ponto da América do Sul sem nenhuma escala. Então, algumas aeronaves precisam parar, por exemplo, para ir até o Salvador, para abastecer. Essa do São Paulo, não. Ela consegue ir direto sem escala nenhuma. Então isso também vai facilitar a logística do São Paulo para essas viagens para Libertadores, por exemplo. E a adesivagem vai ser uma propriedade que o São Paulo vai poder negociar. Então, se tem alguma marca que quer anunciar no avião do São Paulo, vai poder anunciar. O São Paulo vai poder negociar a adesivagem do avião também como uma propriedade comercial. É um baita acordo do São Paulo, tá, Zé? Cara, importantíssima essa informação. Bom, primeiro, a comparação inevitável e imediata do torcedor vai ser do Palmeiras, né? Porque a presidente Leila tinha cedido o seu avião das empresas dela para o Palmeiras. Até chegou a dar problema numa das viagens que o Palmeiras fez. E pessoas que trabalham no futebol falam da importância da logística que isso tem. Enquanto o Eder está passeando, fazendo um tour aqui no CT da Barra Funda, ao vivo na live do Tricolor, com a gente aqui no Uol Sport. Acaba de trazer uma informação, então, em primeira mão. São Paulo fechando uma parceria para ter esse avião particular. E calcula uma economia de 23%. Essa estreia do avião já vai ser agora nessa viagem de hoje, ou, Eder? Eder, tá me ouvindo? Bonteza, pode falar. A estreia do avião já vai ser hoje nessa viagem para a Mirasol? Isso. Deixa eu me arrumar aqui, que o notebook estava acabando a bateria. Eu fui lá mostrar a cadeira do Luiz Gustavo. Aqui já tem. Depois eu vou mostrar a sala de imprensa para todo mundo aí, que esteja curioso. Depois a gente mostra. Mas já estreia hoje, e aí depois na Supercopa vai ser o próximo voo. E aí a tendência é que para o brasileiro, que vai ser a próxima viagem de avião, já a aeronave personalizada, do jeito que o São Paulo quer, de classe executiva e tudo mais, já esteja à disposição. Muito boa informação. Eu estava até abrindo aqui a foto da saída do CT da Barra Fundo, o Júlio Cazares conversando com o jovem Feliz Berto, porque já deve ter ele como novidade para o jogo do Mirasol. Ou seja, saindo do CT agora, eles já estão sabendo dessa novidade. Já, isso já foi conversado, já foi informado para o elenco, como vai ser, e conversado com os líderes, né, e ficaram bastante felizes com a informação. A gente sabe, né, Zan, o que você estava comentando, essa logística de volta, de viagem, o jogador quando ele viaja para jogar fora de casa, ele quer voltar para casa na hora que tiver acabado o jogo, se puder nem passar no vestiário, eles nem passam. Quer voltar para casa, quer voltar para ficar com a família, enfim. Então, é uma parceria dessa, uma notícia dessa, com certeza deixou o elenco bem contente, Zan, bem feliz com a iniciativa do São Paulo e também com o espaço que vão ter no avião. Eu sei que você acabou de apurar isso e acabou de publicar, acabou, não é modo de expressão não, tá? 4h17, ao vivo, aqui na live mesmo, o Eder acabou de publicar a informação, mas a título de comparação, por exemplo, com o acordo que o Palmeiras tem para ter esse avião com a presidente Leila, tem muita diferença, é parecido, não tem nada a ver? Tem diferença porque o avião não é do São Paulo, o avião é da Sideral Linhas Aéreas e o São Paulo vai ter essa parceria para alugar, digamos assim, esse avião por dois anos. Então, essa é a principal diferença, não é um reforço, o São Paulo não contratou um avião. Que crê de frase, hein? São Paulo não contratou um avião. Exato. Então, é um aluguel fixo por duas temporadas. Exato, um contrato de duas temporadas. Certo. Torcedor que está chegando aqui com a gente no chat, de repente pode ter alguma dúvida, alguma pergunta a respeito dessa negociação, dessa parceria, pode mandar aqui para a gente, porque o Eder acabou de publicar essa informação e é algo que mexe, claro, com o bastidor e certamente vai mexer também com os torcedores que estão nas redes sociais. O Vinícius Luz está falando com a gente, o Daniel está falando sobre o avião do Tricolor no ar, o Vinícius está dizendo, não é possível que o Casares conseguiu um avião personalizado do São Paulo, está dando risadas por aqui. Já tem torcedor fazendo provocação à presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, o Eric Rodrigues está mandando um outro patamar, o Carlos André, o João Francisco, o Paulo Roberto, o Paulo Henrique e o Reginaldo também todos ligados com a gente aqui na nossa live. Para você que está chegando agora, Eder Traskini acabou de trazer a informação, acabou de trazer a informação, não é força de expressão, de que o São Paulo fechou uma parceria para ter um avião particular alugado por duas temporadas e calcula uma economia de 23%. Essa economia é só em termos de gasto que se tem em um clube normal com delegações para fazer viagens, de deslocamentos, ou, Eder, ou seja, de você fazer um voo normal, comercial, pagar passagem para toda uma delegação, tudo isso que envolve a logística de um clube numa temporada que tem 50, 60 jogos, metade, imagino, mais ou menos disso, fora de casa. Essa é a economia de 23% que você se refere que o São Paulo calcula? Exato, o São Paulo calcula o custo total de jogar fora de casa. Então, o São Paulo tem o custo do aeroporto... Rapidinho, tenta fazer o seguinte, tenta sair, entrar, que a sua imagem dá uma travada aqui, pelo menos para mim. Peraí, peraí. É porque ele está no CT da Barra Funda, tá, gente? Trazendo informação em primeira mão aqui para vocês. Você que está chegando por agora, o Eder acabou de publicar essa informação, participe aqui no nosso chat, o Reinaldo Alves, o Danizinho, o Igor Lucena está perguntando sobre quem pode ser os titulares de amanhã. A gente vai perguntar para o Eder aqui também, na sequência, se estamos restabelecendo a conexão com ele. Voltou! Continue, por favor. É isso, Azão. Então, são todos os custos que envolvem você sair daqui do CT da Barra Funda para jogar fora de casa. Então, aeroporto, principalmente, passagem aérea, hotel, uma alimentação fora de casa, enfim, tudo que envolve são os custos aéreos e logísticos totais que o São Paulo calcula aí, 23% de economia. São entre 26 e 28 voos que o São Paulo fechou por ano, né? Com a com a com a com a Sideral e se o São Paulo precisar de mais voos, isso vai ser acrescentado mais pra frente, mas não vai ter nenhum problema. São entre 26 e 28 e 28 e e e e e e esse acordo, o Eder, vai ter, o avião vai ser envelopado, adesivado, tudo do São Paulo? Isso, perfeito. Desde hoje já teremos uma adesivagem, tá? Eu falei... Mas ainda não temos imagens disso. Não temos, mas teremos em breve. A qualquer momento deve chegar a imagem ainda hoje, talvez ainda na live, vamos ver, se chega ainda na live. Mas já teremos adesivagem, igual eu falei, essa aeronave é uma aeronave ainda provisória, mas já terá uma adesivagem pra esse jogo e o São Paulo vai poder comercializar. Se conseguir comercializar a adesivagem, pode ser feito. Ou seja, vender um patrocínio pra colocar na adesivagem, uma nova propriedade que o São Paulo, por meio do seu marketing, tá abrindo uma receita que não existe, obviamente. Exato. Exato. Ou seja, sei lá, a marca, você aí, anunciante, patrocinador, quer fazer um investimento pra exibir a sua marca, vai ter uma propriedade nova. Além da manga, do ombro, do master, do calção, das costas, placa de publicidade no Morumbi, do naming rights, agora tem a adesivagem do avião. É isso? É isso. Perfeito. E o São Paulo, já tem algum acordo nesse sentido ou tá começando a conversar com marcas interessadas? Não, ainda não, pelo menos que a gente apurou, ainda não tem. Acho que deve pintar a partir de agora, né, que a gente tá publicando a informação, mostrando que isso também é uma propriedade, então eu acredito que deve começar a aparecer interessados a partir desse momento. Agora, o que a gente já sabe, que inclusive conversamos com o Eduardo Tone lá na apresentação do novo uniforme do São Paulo, é que o São Paulo tem previsto para os próximos meses aí, novidades em relação a patrocinadores, não só de uniforme, mas de espaços lá no Morumbi. Então, eu até perguntei se isso era só uma, se tudo que aconteceu no final do ano já tinha zerado tudo, não tinha mais novidade para acontecer, e ele me falou que não, que nos próximos meses aí, a expectativa é anunciar mais novidades boas de patrocinadores para o São Paulo. Atenção, o chat está atento, eu estou ligado no chat, temos imagem do avião adesivado do São Paulo, o Daniel Coelho Caolho, Daniel Caolho me mandou aqui, já tem imagem do Twitter do São Paulo, obrigado pelo superchat, aqui é ao vivo, amigo, não tem essa, então acabei de puxar a imagem, estão preparados para ver a imagem do avião adesivado do São Paulo? Tem até, com joinha, atenção, 3, 2, 1, está na tela, Sideral, que é a empresa, o escudo do São Paulo no avião, Rafael Wellington em primeiro plano, plano, e aqui já o presidente Júlio Casares e os jogadores do Galopo subindo já na escada para entrar, então o avião já adesivado, estreando hoje, já é reforço, já está no vídeo o avião, o Eder Trasquinha. Já está no vídeo o avião. Sensacional, já está no vídeo o avião do São Paulo, já está estreando hoje, temos mais imagens aqui, para mostrar para vocês, a subida já dos jogadores, aqui o Nicão, o Nicão que ficou no São Paulo, para muitos surpreendentes, Igor Vinícius, o Calério, jogadores subindo, o avião estreando no Campeonato Paulista para esse jogo contra o Mirassol, informação do Eder Trasquinha, aqui em primeira mão para vocês, no All Sport, São Paulo acertando essa parceria, então, para duas temporadas. Quero saber da galera do chat aí, se esperavam isso, o que vocês acham dessa novidade, o Palmeiras conseguiu isso por meio da presidente Leila Pereira, o São Paulo agora também vai conseguindo da mesma forma, principalmente para a Libertadores, quando o São Paulo vai entrar na fase de grupos, Eder, isso imagino que vai fazer uma diferença no planejamento da logística do Clube para as Viagens, gritante, porque a gente já fez cobertura de Libertadores, às vezes você não tem voo no mesmo dia, tem que voltar no dia seguinte, ou você até consegue voo no mesmo dia, mas fretando você paga uma grana, muito maior, do que você ter um acordo já longevo para duas temporadas, isso vai fazer diferença nessa logística do São Paulo para a Libertadores, não? Ah, com certeza, e principalmente essa questão do avião ser todo, do jeito que o São Paulo quer, com espaço para os jogadores, porque, cara, você imagina o Rafael, o Arboleda, o Yang, os caras mais altos, na classe normal, assim, enlatado, voltando. Eu sei, eu conheço, você também sabe, o que você também é alto. nós somos altos. Sabemos, sofremos com isso mal aí. Exato, mas você imagina você fazer isso depois de você ter jogado Libertadores lá na Argentina, fora de casa, tomando pancada o jogo inteiro, você volta cheio de dor. Só tem esse detalhe de diferença, Só esse detalhe entre a gente e os jogadores. Pois é, pois é. Então, tem realmente uma diferença grande. O Emerson Pontes está dizendo excelente notícia, excelente jogada de marketing. O Luiz Gustavo está dizendo que espera que esteja tudo dentro dos conformes, dentro de segurança. Estou perguntando sobre licenças e ele que acha que é bom que seja checado a respeito das licenças da empresa, no caso, a Sideral. O Jardel está mandando aqui, o Antônio Mergulhão está falando que o avião já está no BID. O Alexandre Gomes elogiando a estreia do São Paulo, dizendo que jogou bem demais. E o Diego também falando sobre a entrada dos jogadores já no avião do Tricolor. Se você está chegando por agora, Éder Traskini trouxe a informação com detalhes, mostro para você mais uma vez a reportagem do Éder Traskini. São Paulo calculando da ordem de 23% de economia, com capacidade para cerca de 140 pessoas. É isso, Éder? O avião, sim. A aeronave que... Chegou até mais foto aqui, Azan, já vou te mandar aqui para você mostrar. Mas é isso. A primeira aeronave que o São Paulo vai usar agora vai ser uma aeronave para 150 pessoas que vai ser fretado só para o São Paulo. Então os jogadores vão poder utilizar aquele banco de três para um só. Vai ser isso. para esse jogo que agora o São Paulo já está voando e para a Supercopa. E aí já para o brasileiro deve chegar a aeronave personalizada que o São Paulo quer e aí o São Paulo vai transformar uma aeronave que normalmente seria para 140 passageiros e uma aeronave para cerca de 60 passageiros e aí vai dar mais espaço transformar toda a aeronave em classe executiva para ter mais espaço para os jogadores irem mais confortáveis e volta assim que acabar a partida já vai direto para o aeroporto volta para a casa de voo fretado para maximizar o descanso e para ser mais confortável para os jogadores.